O grande sonho da gente nasceu há muitos anos atrás, porque primeiro a gente vinha de uma trajetória de funcionário, a gente não era patrão. Então quando você chega, você chega nu e cru. Só que uma empresa para se manter, ela precisa de conhecimento, ela precisa de apoio. E a Fê Comércio para a gente foi muito importante, para que a gente pudesse crescer como profissional e chegar onde a gente chegou. Em 2012, a Fê Comércio criou, junto com os empresários, a Rede Empresarial do Centro Histórico. Tem como objetivo fomentar a economia, trazer de volta o público para o Centro Histórico de Curitiba. Na pandemia, eu acho que as entidades fizeram toda a diferença nesse momento, trazendo para a gente as respostas do poder público, porque a gente não tinha acesso. Faz toda a diferença você fazer parte de entidades que sabem exatamente o que está fazendo. Quando você tem uma entidade que te representa, isso abre portas, né?